Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News, no vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, obrigada. Infelizmente, triste notícia acaba de chegar de um querido comunicador que trabalhou por anos em sua função. Um jornalista famoso do Brasil passava por momentos difíceis, onde lutava por sua vida. A informação é que ele estava em tratamento, mas após complicações o querido não resistiu a um câncer e acabou morrendo aos 77 anos de idade. Estamos falando do jornalista Atos Pereira, que além do jornalismo ficou muito conhecido por ter trabalhado na política. Ele foi um dos principais fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, além de outras funções não divulgadas. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Atos Pereira.